Fala galera do GFight, Diego Riba diretamente de Las Vegas, numa conexão com Edmonton no Canadá. Como tá esse frio canadense aí, Jonathan? Meu Deus, Diego, tá sinistro. Hoje tá fazendo um mínimo de menos 3 graus aqui, cara. Tá complicado. Eu tô de gorrinho porque aqui em Vegas já começou a esfriar, e sempre que esfria aqui, que é uma das cidades, um clima mais ameno no inverno, né, eu sempre imagino ali pra cima, cara. É muito frio. Canadá não dá, não. O dia mais quente que a gente pegou aqui hoje foi 3 graus positivo, o resto é tudo daí pra baixo. E o pior não chegou, velho. Daqui a um mês esquece. Tem um mês que é pra fazer menos 10 aqui. É louco, não dá, não dá. Não tem como ser feliz desse jeito, não. Exatamente, não tem como. Jonathan, vamos lá. Você vai enfrentar o Derek Luz. Você foi pego de surpresa? Como foi a negociação? Quando te ofereceram esse nome? Porque é a sua terceira luta do contrato. Sim. E é um nome mais relevante do que esperado, ou pelo menos o que você viu enfrentando, né? Pelo menos em nome. Então, Diego, na verdade, pegou de surpresa, sim, porque quando eles avisaram a gente que o Willio lutar com o Derek, na verdade, já tava certo pra eu fazer uma luta contra o Zeco Meia, aqui no Canadá. Tava tudo alinhado, os contratos já estavam assinados. Daí a própria organização pegou e entrou em contato com o nosso empresário, avisando. Na verdade, vamos fazer uma dança das cadeiras aqui, vamos fazer umas alterações, e o Zeco Meia vai lutar contra a Fulmanova, e o Diniz vai fazer a luta contra o Derek Luz. Meu, a hora que eles falaram isso pra gente, foi um choque, assim, né? Foi bem complicado no começo, porque, querendo ou não, o Derek Luz é um ídolo pra todo mundo, né, cara? Antes de eu pensar em treinar a MMA, ele já era uma referência pra mim na parte da agressividade e contundência nas lutas dele. Então, foi um passo que a gente não tava aguardando pra agora, né? Então, e o Romanov tá nesse mesmo card, o Romanov ia enfrentar o Derek Luz. Exato. Existe alguma justificativa, pelo menos oficial, pra você ali, do porquê essa dança das cadeiras? Pra mim, não. Pra mim, foi só, Diniz, vamos colocar você contra o Derek Luz, o Romanov contra o Zeco Meia, e beleza. Pra vocês, tá bom? Pra gente tá ok, a gente assinou o contrato e vamos pra cima. Certo. Desculpa entrar nessa seara, mas só uma curiosidade minha, você não precisa responder se não quiser. Quando se trata de uma luta, por exemplo, não sei se houve ou não uma renovação contratual, porque é a terceira luta do contrato, normalmente a renovação é depois a terceira. Mas, por se tratar do nome como o Derek Luz, já enfrentou, já disputou o cinturão, por ser uma posição no card muda, mudou isso aqui também? Na verdade, quando eu saí da minha segunda luta, já vieram com a nova renovação do contrato, nem tinha pensado em fazer a terceira luta do contrato ainda, eu não tinha nem falado nada de lutar no Canadá, então eu cheguei no Brasil com a notícia do contrato novo. Dei logo em seguida, eles ofereceram o Zeco Meia pra gente, e como a gente, igual eu falo com o meu treinador, a gente não tá em condição de exigir nada, então quando é o primeiro nome que eles falaram, a gente aceitou, e logo em seguida eles já trocaram pelo Derek Luz, mas dessa segunda renovação que a gente teve, esse novo contrato, por trocar de oponente, pegar o atleta com mais nome, vamos dizer assim, com mais representatividade hoje no cenário ali do MMA, não alterou nada, isso pra mim não mudou nada, o meu contrato já tinha sido renovado um pouco antes. Fala galera, seguinte, eu sei que esse vídeo tá muito bom, mas presta atenção no recado que eu tenho pra vocês, a Steak é patrocinadora oficial do UFC, e também é apoiadora aqui do canal da Gfight, tem um link nosso aqui na descrição, que vocês podem e devem conferir, se você for maior de 18 anos, e apostar com responsabilidade. Nessa semana, se você apostar no modo vencedor, e o lutador escolhido perder na decisão dividida, você recebe o seu dinheiro de volta. Então fique ligado, se inscreva pelo nosso link aqui na descrição, e vamos que vamos. E não mudou nada, mas muda, nesse aspecto que você mencionou, mas muda muito em termos de visibilidade, não tem como negar, sem tirar o mérito do Zé Comé, é óbvio, mas o patamar, pelo menos em visibilidade, é bem diferente. Dá pra dizer que na sua carreira do MMA, é a luta mais importante até agora, né? Não só do MMA, Diego, na minha carreira do esporte de combate, porque eu lutei com os maiores nomes do kickboxing na época, acabei enfrentando grandes nomes do cenário do kickboxing, mas nenhum deles tem a visibilidade, nenhum deles tem o hype, vamos dizer assim, que o Derrick Lewis tem, nenhum deles. Até porque o alcance que o MMA tem, que o UFC tem, não chega nem perto de nenhum outro evento de kickboxing que eu tenha participado na minha vida. Perfeito, perfeito. Vamos lá, Dionísio, já te entrevistei algumas vezes, tenho um monte de entrevista com você aqui no canal, suas outras lutas foram em Vegas, Contender e tal. E você, o pessoal sabe, primeiro brasileiro a lutar no Glory, basta carreira aí no kickboxing. Você fala bem, você analisa muito bem, você consegue, sem entregar a paçoca, sem entregar o ouro, fazer uma análise pra nós, que não somos lutadores, como é o striking do Derrick Lewis. E antes de você entrar nos detalhes, vamos lá, o Derrick Lewis é um striker, é o monocoteador da história do UFC, bate muito pesado. Mas, tecnicamente, como você, o experiente kickboxing, analisa o Derrick Lewis? Então, Diego, o Derrick Lewis, ele é um atleta muito perigoso, ele é um cara que não tem essa de, ah, faltando 10 segundos pra acabar a luta, ele consegue tirar uns knockouts, assim, da cartola, né? Então, ele é um cara muito perigoso do começo ao fim da luta. É, obviamente, a minha experiência dentro do kickboxing, a minha movimentação, todo esse know-how que eu tenho lutando em pé a vida inteira, vai me favorecer durante essa luta. Eu acho que o encaixe técnico me favorece muito pra esse combate agora, mas é uma luta, assim, que a gente não pode piscar. Se piscar errado, vai entrar uma mão de qualquer lado ali e vai acabar a luta. É, obviamente, eu vejo que eu tenho muito mais velocidade, eu tenho muito mais disposição física, eu tenho muito mais condicionamento do que ele, só que ele é um cara que você não pode vacilar, você não pode ir errado com ele durante a luta. Certo. Bom, muito já se falou, ele é um veterano, muito já se comentou sobre o estilo dele. É um cara que, às vezes, cansa antes da hora, um cara que o jogo de perna dele não é dos mais técnicos, a própria forma como ele golpeia, às vezes, ele se abre muito, mas tem esse poder de nocaute absurdo, né? Tecnicamente, você não colocaria entre os atletas mais técnicos que você já enfrentou, e aí somando sua carreira de kickboxing, né? Não, tecnicamente falando, não é nem de perto os atletas mais completos que eu já enfrentei, mas, sem dúvida nenhuma, é um dos mais perigosos, entendeu? Eu sei que a minha movimentação, o meu condicionamento, a minha vantagem técnica vai me favorecer muito, mas é igual eu acabei de falar, ele é um cara que você tem que entrar com o fio desencapado todo momento, esperando o tempo ruim o tempo todo. Você não pode relaxar com ele em nenhum segundo durante a luta. Suas últimas lutas foram no Apex, que era o queijo pequeno, sábado agora vai ser o queijo maior, né? O que, imagino, é melhor pra você, né? Pra essa luta, sim. Pra essa luta, quanto maior o espaço eu vou ter pra me movimentar, poder fazer, aplicar a nossa estratégia, vai ser melhor. Em outras lutas, vamos dizer assim, o cage menor me favorece, porque eu gosto de buscar a luta, andar pra frente, então quanto menor o espaço pro cara correr, pra mim é melhor. Mas pra essa luta em si, pra nossa estratégia, essa movimentação, esse espaço maior dentro do cage vai favorecer bastante. Eu sei que é MMA, tudo pode acontecer, tem aquele, o futebolês do MMA, né? Que treina por todas as áreas, e tudo pode acontecer, tal, tal, tal. Mas direto ao ponto, você imagina que um de vocês possa tentar um take down, que algum de vocês possa virar um grappler ali na hora do combate? Por que não? Surpresa, né? Na verdade, assim, né, Diego, brincadeiras à parte. O Derrick Lewis é um cara muito malandro, muito rodado, muito experiente. Então, assim como ele tentou derrubar, derrubou o Zé Comé na última luta contra ele, trabalhou muito essa parte de luta agarrada para poder cansar os braços do adversário. Não me surpreende nada dele querer fazer esse jogo comigo também, né? Para tentar me cansar, para tentar matar meus braços ali. Então, com certeza, eu acho que ele vai, na hora que ele tiver a oportunidade de me amarrar e querer trabalhar a grade, que ele faz muito bem em querer me derrubar, ele vai tentar, né? Mas a gente fez um jogo muito bom para ele e tenho certeza que não vai conseguir chegar nem perto. Maravilha, maravilha. Da sua última luta, Diniz, contra o Carl Williams, foi uma vitória por pontos. Tem alguma lição a ser tirada ali? Óbvio que tem a satisfação de ter provado, não sei se provado é a palavra certa, mas deixar claro que você pode fazer três assaltos. Mas alguma lição, houve algum erro ali quando você reviu a luta? O erro, na verdade, naquela luta foi o finalzinho dela ali, que eu deixei a emoção tomar de conta um pouco na hora que eu dei aquele último flashdown nele, que eu falei, cara, é agora que é a hora de tentar fazer alguma coisa para finalizar a luta. Então, naquele momento ali, eu vi que eu fui um pouco mais precipitado, caí um pouco para dentro ali, tipo, num momento um pouco mais... Será? Tipo, só fui, só. Então, para essa luta, eu sei que isso não pode acontecer, porque o Carl Williams, no meu erro, ele me pôs para baixo. O Derrick Lewis não, no meu erro, ele vai querer me pôr a mão no meu nocautear. Então, dessa minha luta com o Carl Williams para agora, eu trouxe mais essa experiência, essa calma, essa expertise de só entrar mesmo na hora certa e se o nocaute acontecer vai ser consequência do bom trabalho. Jonathan, você vem invicto no MMA, tem um estilo de trocação que... agressivo, que é o que o UFC busca ultimamente. Isso é claro, pelas novas contratações, enfim. O Derrick Lewis já lutou pelo cinturão e é o número 11 do ranking. Onde essa vitória te coloca? E em cima dessa pergunta eu também te questiono. Você acha que o UFC está apostando, está te vendo com bons olhos aí já que eles vão enfrentar um top 11 na sua terceira disputa? eu acho que essa luta contra o Derrick Lewis foi um presente para mim, para a minha carreira, né, Diego? Porque, igual tu falou, minha terceira luta eu vou pegar um atleta desse porte, então para mim é um presente. Não tem como dizer que a organização não está gostando, não está querendo ajudar, incentivar e, né, acelerar o processo, vamos dizer assim. Agora é uma questão de tempo para a gente passar essa luta e ver realmente aonde que a gente vai se colocar dentro da organização, né? Então eu acho que a gente passando para o Derrick Lewis os próximos passos vão ser bem interessantes, bem legais, sim. Vencendo ele, o ranking é praticamente garantido, né? Exato, exato. Ele querendo não olhar o porteiro do top 10, o décimo primeiro do ranking, então com certeza a gente vai finalizar o ano aí dentro do ranking, do top 15 pelo menos. Tem uma entrevista sua, acho que foi a última, você mencionou que tem um detalhe que você faz na luta que às vezes você se deixa golpear porque você confia muito no seu poder de absorção e também no seu contra-golpe. Óbvio que você não deixa golpear limpo, né? Você dá uma esquivada, enfim, mas você se deixa golpear para contra-golpear. Para essa luta, essa estratégia me parece um pouquinho arriscada, né? Ou não? Para essa luta não vai funcionar não, essa luta é o famoso encostar sem ser encostado, porque dar margem para ele jogar a mão é o famoso toque da morte, né, Diego? Então eu não posso errar e essa estratégia de você absorver os movimentos tem que ter um time muito bom e qualquer 10 centímetros que eu erro ali na hora da saída ele arranca a minha cabeça fora. Então eu tenho que entrar muito consciente, muito focado no que eu preciso fazer e errar o mínimo possível durante a luta. Show de bola. Última pergunta, Jonathan. Você tem 33 anos e você vem no kickboxing. impossível meio que não comparar, não comparar, mas buscar semelhança com o Poiton, né? Eu chamo de efeito Poiton, o efeito Adesan, né, na verdade. Trouxe a galera de strikers, de kickboxers para o UFC. Só que o Poiton tem uma característica que é, ele fala isso, ele não tem tempo a perder. Ele aceita a luta em cima da hora, porque ele tem 37 já, você já migrou para MMA, você já tem 33, né? Se você se ver mais ou menos nesse cenário de não ter tempo a perder. E como você não corta peso também para lutar, você acha que você consegue, o UFC pode contar com você ser mais ativo ainda na temporada seguinte? É, isso está nos seus planos? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, Diego. É, igual você falou, como eu não corto peso, não, me ligaram, eu estou pronto, vamos para cima. Entendeu? Vamos para cima. Na nossa academia a gente tem a cultura de sempre se manter treinando, sempre se manter ali tipo, uns 60, 70%, então, pô, apareceu uma luta em três semanas eu consigo me preparar e colocar apto para poder lutar. Então, como eu não tenho essa dificuldade do corte de peso, para mim é tranquilo. E, cara, igual você falou, eu tenho 33 anos, não sou mais um moleque, não tenho mais tempo para perder, então eu vou acelerar tudo que eu conseguir enquanto eu aguentar e fazer o máximo de lutas possível e trazer o show para todo mundo enquanto eu ainda consigo. Perfeito. Para finalizar, eu gostaria que você mandasse um recado para os fãs do Gfight porque eles devem ver a sua luta e já aproveita e menda já diz como é que você vai vencer esse cara aqui. Quem que é esse? John Jones? Não, o Dirk Lewis. E aí, galera, beleza? Pessoal, vocês do Gfight, eu quero pedir para vocês não piscarem, não desviarem o olhar de vocês da tela nesse final de semana, no sábado, dia 2, porque essa luta com certeza vai ser uma luta que não vai chegar no final, galera, não vai chegar no final. Derrick Lewis é uma referência no esporte, ele é um cara que é ídolo para muita gente, é uma referência para mim também, só que a hora que fechar a gaiola ali são dois colegas de trabalho que estão bom de força e com certeza eu estou mais preparado que ele e esse nocaute vai vir, galera, com certeza. Quanto mais tempo a luta se desenrolar, mais ela me favorece e mais chances de fazer um nocaute de verdade bem bonito para vocês a gente vai ter. Está gostando desse vídeo? Seguinte, antes de você assistir ele até o final, por favor, deixe o seu like e confere se você está inscrito aqui no nosso canal. Além disso, também confira e clique no link que eu deixei fixado aqui nos comentários. Através dele, você consegue assinar o UFC Fight Pass Brasil pelo Allplay e com 20% de desconto. Se você assinar o pacote anual sai pelo valor de R$ 24,90 por mês.